Maria, boa noite a todos. O Espírito de Deus, dom do Pai e do Filho, tem a função de completar a obra da salvação com o nome do Espírito. Todo homem atinge na fé a contemplação e os outros observam o plano da salvação. Para os vetos de oração, surgiram as trevas uma luz. O Senhor é cheio de comparação, justo e misericordioso. De pé, acolhemos o presidente desta celebração, coroinhas e ministros de todo o povo de Deus com o canto número 11 pelos caminhos. Pelo carinho que Ele contou, faz sempre vida, faz sempre mundo. Cristo nos reúne, Deus te abençoe, para sempre clara, vive em doação. Pelo carinho que Ele contou, faz sempre vida, faz sempre luz. Pelo carinho que Ele contou, 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 faz sempre luz. Tua carinho que Ele contou, faz sempre luz. Amém. 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 Otacinho, Maria Cárdenas, Edinaldo, Ganasso, que me apoiaram com os centrais do seu coração. O Deus Todo-Poderoso, que o matado Senhor, o nosso Salvador, manifestado pela luz da estrela, sempre refugia e cresce em nossas vidas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São João. Cariça, quem é o vencedor do mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é o que vem pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não vem somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim, são três que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unais. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois Ele deu testemunho a respeito do Seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus, tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus, faz bem ou mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do Seu Filho. Seu testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em Seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas. A vós, que acreditaste o nome do Filho de Deus, para que saibais que possui a vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A resposta do Salmo é Glorifica o Senhor Jerusalém. Todos. Glorifica o Senhor Jerusalém. Glorifica o Senhor Jerusalém. Ó Ciano, canta louvões ao teu Deus, pois reforçou com segurança tuas portas. E os teus filhos e o teu seio abençoou. Todos. Glorifica o Senhor Jerusalém. Glorifica o Senhor Jerusalém. E te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia as suas ordens para a terra. E a palavra que ele envia for de nós. Glorifica o Senhor Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra. Seus preceitos, sua leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho. A nenhum outro revelou os seus preceitos. Todos. Glorifica o Senhor Jerusalém. 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 O Senhor esteja convosco. E festar no meio do céu. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a Vós Senhor. Glória a Vós Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e aí havia um homem chegro. Vendo Jesus o homem caiu a seus pés e pediu. Senhor, se queres Tu tens o poder de me curar Jesus estendeu a mão Tocou nele e disse Eu quero Fica curado Imediatamente a lei prometeu E Jesus recomendou Não digas nada a ninguém Vai buscar-te ao sacerdote E oferece pela purificação O prescrito para Moisés Como prova da tua cura Não obstante A sua fama ia crescendo E numerosas multidões Acorriam para ouvir E serem curadas de suas eternidades Ele por aí se retirava Para lugares solitários E se entregava à oração Palavra da salvação Aos poucos nós nos aproximamos Do final do tempo do Natal No próximo domingo Nós celebraremos O domingo do batismo de Jesus E nesse dia Se Jesus foi manifestado Se Jesus foi manifestado Pelos anjos Como homem Uma criança frágil Débil Foi manifestado Aos homens mortais Se Jesus foi adorado No batismo Nós ouviremos O testemunho Do próprio Deus Através do anjo Que em forma de bomba Pousa sobre Jesus E depois da água Se vai Se vai Deslumbrar Um novo destino Para todos os homens E todas as mulheres Poderíamos assim Resumir hoje Esses testemunhos Em Cinco palavras Que notariam A liturgia de hoje A primeira palavra É o Espírito A segunda palavra A água A terceira palavra O sangue A quarta palavra É a doença A letra E a quinta palavra É a purificação Ou a pura Todos os homens Todas as mulheres Que de fato Acreditam Que Jesus Cristo É o Filho de Deus Estes são os vencedores Todos aqueles que acreditam Que em Jesus Cristo Nós podemos ver a pura Que em Jesus Cristo Nós podemos ser Purificados Que em Jesus Cristo Nós podemos Obter o perdão Nos nossos pecados Estes pessoas Estes homens e mulheres Se tornam vencedoras E vencedores Porque com Jesus E pela força da oração Tudo pode ser mudado Olhemos para aquele lebroso Que foi atrás de Jesus Jesus estava passando E de repente O lebroso aparece E diante de Jesus Ele faz o pedido Senhor Se tu quiseres Tu tens o poder De me curar Se puderes Passar uma coisa Eu quero ser mudado E Jesus E Jesus E Jesus Ouviu para ele E disse Se eu quero Então seja bem Como você acredita Vejam as palavras Que lebroso Se tu quiseres Tu tens o poder É a súplica De confiança É a súplica De esperança É uma súplica Feita Com fé Se quiseres Tu podes Tu tens o poder De me curar Então faça Alguma coisa Para aquele homem Livre desta lebrosa E Jesus Olhando para Olhando para a fé Daquele homem Diz Vá em paz Seja bem Como você acreditou E a lebrosa Desapareceu Logo que a lebrosa Desaparece Jesus lhe diz Vai Não diga nada A ninguém Ofereça O que você se prescreveu Na lei Para servir Testemunho Mas Quanto mais Ele Silenciava Tanto mais A fala de Jesus Se espalhava Com todos E a verdadeza Porque na verdade A fé em Jesus Cura A fé em Jesus Salva A fé em Jesus Se transforma A fé em Jesus Faz com que O nosso futuro Tenha um rumo melhor E por que Jesus pediu Que Moisés não disseram Que o lebroso Que o lebroso fosse Até Moisés Para nos ensinar Que ele se sabe Da lei Segundo Para nos ensinar Que Jesus Não é alguém Que veio Quebrar Aquilo que os profetas Fizeram Aquilo que Moisés Escreveu No livro da lei Para dizer Para dizer Que Jesus É a prega Complementar Em Jesus Se completam Todas as palavras Que foram Ditas E foram escritas No antigo testamento Que Jesus É a cooperização Da lei E dos profetas Então toda aquela Pessoa que é fiel A lei Se tornará fiel A Jesus Toda aquela Pessoa que é fiel As palavras Que os profetas Escreveram Se tornará fiel A Jesus Que rio Mentiroso Senão é aquele Que nega Que Jesus Cristo é o Senhor Senão é aquele Que não acredita Nas palavras Que foram escritas Ninguém é um mentiroso Senão é aquele Que rejeita A palavra Trazida Pelos profetas Proclamada Pelos profetas Ensinada Pelos homens justos E quem é que Não conheceu A Deus Senão aquele Que ignora A sabedoria De cultura Diria São Jerônimo Um pouco mais tarde Ignorar A sagrada escritura E não conhecer O próprio Cristo E então Todos aqueles Novos até as pessoas Que Reconhecem Jesus Não podem negar A sagrada escritura Porque a Bíblia diz É exatamente Tornar real Na pessoa de Jesus Jesus é o novo Pois é isso Jesus é maior Do que João Batista Jesus é maior Do que Salomão Porque tudo O que foi Prescrito Pelos antigos Se tornou Um facto Real Visível Para a Bíblia Na pessoa de Jesus Então Quando nós Olhamos para o Sacramento do Batismo De modo muito especial O Batismo De Jesus Nós devemos lembrar Que aquela voz Que se ouviu Lá do céu Veio exatamente Proclamar Que na Pessoa de Jesus Se cumpre Eis o meu Filho No qual Pus toda A minha Complacência Escutai Ouvir Jesus É ouvir O Pai Obedecer A Jesus É obedecer Ao Pai Conhecer A Jesus É conhecer Ao Pai Seguir Alimentar Alimentar-se Das palavras De Jesus É alimentar-se Das palavras Do Pai Então a fidelidade A Jesus Cristo Nos tornará Verdadeiramente Fieis Ao projeto De Deus Nosso Pai Através Deste testemunho Que acabamos De ouvir Então João Quando escreve Tanto O seu Evangelho Quanto As cartas Vem com o Apocalipse João Quer que todos nós João insiste Em alguma coisa Em que todos nós Sejamos Obedientes A Jesus Porque Jesus É a presença Real Do amor De Deus Para connosco Então dizer Que nós Amamos a Deus E não acolhemos As palavras De Jesus Nós nos tornamos Meiosos E como É demonstro Vamos acolher A Deus Como é que nós Vamos acolher As palavras De Jesus É amando-nos Uns aos outros Como ele nos amou Porque João resume João define A Deus Como O amor Deus é amor E quem ama Permanece Em Deus E para que nós Realmente Permaneçamos Em Deus Para que nós Realmente Amemos a Deus Nós precisamos Receber o Santo Batismo Que Que hoje É representado Por três Simbolos A água O sangue E o espírito A primeira Poderia ser Resumida O sangue A água E o espírito Nós Vemos batizados Pela água E a água Foi santificada A água O Jordão E todas As outras Águas Foram santificadas No dia em que João Batista Recebe O autor Do batismo O batiza E do céu Se faz ouvir Então aquelas palavras Em forma de pompa O espírito Santo Deste Sobre João Sobre Jesus Estava sendo batizado Com João E se ouve Então aquela voz Este é o meu filho Muito amado No qual Põe toda a minha Comparência E se escudar Então hoje Nós estamos Como que Dando o primeiro passo Para a festa Do santo Do batismo De Jesus E com o batismo De Jesus Nós terminamos O círculo Do Natal Então hoje É como que A primeira porta O primeiro passo Em direção A porta Da finalização Do tempo Do batismo Do tempo Do Natal Porque com o batismo De Jesus Nós entramos No ministério público Da vida de Jesus Nós Quando Celebramos Dos mistérios Da luz Nós encontramos Essa parte Do batismo De Jesus No rio de Jornal Então O batismo Nos abre as portas O batismo Nos faz Como membros Do corpo De Jesus O batismo Faz com que nós Tenhamos O acesso Ao pai E chamemos a Deus De pai O batismo Nos faz Entrar no reino Dos seres Sem o batismo Ninguém Vá ao reino Dos seres Se vocês Não forem Não acreditados E não forem Batizados Vocês não Entrarão No reino Do céu Diz Jesus E qual é a Fórmula do batismo Eu te batizo Em nome do pai Do filho E do Espírito Santo Se vocês Não forem Batizados Na água No Espírito E no fogo No Espírito No fogo E no sangue Vocês não Entrarão No reino Dos seres Esse é Jesus Então meus irmãos E minhas irmãs Para que de facto Você e eu Possamos entrar No reino dos seres Não temos outra Bólia Se não Passar pela porta Do batismo Esse batismo Que pode ser Visto sobre Três ângulos Existe o batismo De desejo Em que consiste O batismo De desejo O batismo De desejo Consiste no seguinte Quando um catecúmeno Quando uma criança Os pais gostariam Queriam levar A criança a batizar Mas ela morre Sem ser batizada Quando um catecúmeno Está na preparação Do batismo E não chega A receber o batismo De morre Antes do batismo Essa pessoa Não é batizada Pelo batismo De desejo Desejaria Receber o batismo Mas não chegou A receber o batismo De desejo O outro batismo É o batismo Na água Na fórmula O padre Pega a água E despeja Sobre a cabeça Ou então Pega na cabeça E faz Mergulhar na cabeça Por três vezes Na água Ou então Vai com a pessoa Até ao rio Ou a uma piscina Entra com essa pessoa Na água Por três vezes Eu que batizo O nome do pai Do filho E do Espírito Santo Então é esse o batismo Da água Da palavra E depois tem Outra terceira dimensão O batismo Que é o batismo De sangue Os nossos irmãos e irmãs Que não tinham batismo E morreram Para defender a verdade Os mártires Existem muitas pessoas Que são mártires Que morreram Por defender a verdade E a justiça E não tinham batismo Essas pessoas Por causa do evangelho Sofreram perseguições E foram matrizadas Como aquelas crianças As crianças inocentes Que nós celebramos Cuja festa Celebramos No dia 28 de dezembro Essas crianças Receberam o batismo De sangue Derramaram a sua vida Despejaram toda a vida Por causa do evangelho E da palavra de Jesus Então essas pessoas São santas São mártires Embora seus nomes Não gostem Dos livros sagrados Não gostem Dos livros Do calendário Essas pessoas são santas E lembremos-nos de que A igreja tem muitos santos Que não estavam oficializados Mas o fato De que não estarem oficializados Não significam Que eles não sejam santos Porque Os homens Vêm a cara Deus vem o coração Todos aqueles Que acreditam Que Jesus Cristo É o Filho de Deus Este se torna Boteuroso Porque o Senhor Tirar seu encontro Se tiverem Algumas dificuldades Se tiverem Alguns problemas Se tiverem Alguns conflitos Algumas doenças Essas pessoas Estão sempre Vitoriosas Porque acreditavam No Filho de Deus Que tem o poder Vitoral Como aquele Debroso Omitou E foi o fim Então meus irmãos E minhas irmãs Não nos omitámos Não nos calemos Corramos atrás De Jesus Com a nossa fé Com as lâmpadas As acessas Da nossa fé E gritemos Atrás de Jesus Senhor Se tu quiseres Tu tens o poder Vitoral Por isso Faça alguma coisa Pergunto Que pedido Que a senhora Faça para Jesus Que doença Que você Apresenta para Jesus Aquele homem Apresentou a letra O problema dele Foi a letra Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Seu problema É o seu problema Qual é o seu problema? Todos nós temos problemas Verdade de dia Então se você tem problema Correndo Então não se cale Vá atrás de Jesus E diga Grite bem alto Para aquele leitor Senhor Se tu quiseres Tu tens o poder De me curar Por isso Cura Jesus Mas para que isso aconteça Você precisa Descubrir O seu problema Então agora Silencie um pouquinho E veja lá O problema que você tem Que levar para Jesus Senhor Senhor Todos juntos Senhor Senhor Se tu queres Se tu queres Tu tens o poder De me purificar Tu tens o poder De me purificar Por isso aceite Por isso aceite A minha oração A minha oração Passai na minha casa Passai na minha casa Passai na minha vida Passai na minha vida Na minha família Na minha família Com o vosso dedo Com a vossa mão Com os vossos olhos Com as vossas palavras Com as vossas palavras Curar Tocar Apalpar A doença da minha vida A doença da minha família A doença da minha casa A doença da minha casa Todos juntos nos colamos, dormai-nos santos, Senhor. Juntos, dormai-nos santos, Senhor. Senhor, santificai nosso crente, juntamente com os seus ministros, rezemos. Senhor, dormai-nos santos, Senhor. Abençoai e fortalecei nossos agentes de pastoral e rezemos. Glorai-nos santos, Senhor. Dai ao reino e às pessoas com deficiência e rezemos. Glorai-nos santos, Senhor. Ajudai-nos a criar uma sociedade inclusiva e livre de todo tipo de marginalização e rezemos. Glorai-nos santos, Senhor. Aumentai a coragem e a esperança dos que se encontrem em dificuldades e rezemos. Glorai-nos santos, Senhor. Glorai-nos santos, Senhor. Glorai-nos santos, Senhor, por força e poder do vosso Filho e com vós, e o Espírito Santo reina nos séculos e séculos. Amém. Glorai-nos santos, Senhor, por força e poder do vosso Filho e com vós, Glorai-nos santos, Senhor, por força e poder do vosso Filho e com vós, Glorai-nos santos, Senhor, por força e poder do vosso Filho e com vós, Glorai-nos santos, Senhor, por força e poder do vosso Filho e com vós, Glorai-nos santos, Senhor, por força e poder do vosso Filho e com vós, Glorai-nos santos, Senhor, por força e poder do vosso Filho e com vós, Glorai-nos santos, Senhor, por força e poder do vosso Filho e com vós, Glorai-nos santos, Senhor, por força e poder do vosso Filho e com vós, Glorai-nos santos, Senhor, por força e poder do vosso Filho e com vós, Glorai-nos santos, Senhor, por força e poder do vosso Filho e com vós, Glorai-nos santos, Senhor, por força e poder do vosso Filho e com vós, Amém. 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 restaurando a entidade do universo, desenvolvemos os céus, o homem querido. Por essa razão, agora é sempre nós, nos unimos aos santos e a todos os santos, cantando a uma saudade. Deus é Santo, Deus é Amor, Deus é Pai e Amor. Deus é Jesus, o irmão, louvado seja o Senhor. Céus e terra cantarão ao que vem nos acolher. No Seu leito de amor, os santos amamos ao Senhor. A verdade do Pai, o Seu Santo e o Fonte de toda a sanidade, santificai-vos esta novena de amantes e obrigados ao Vosso Filho, a fina que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho, o Senhor nosso. Está no Brasil entregue e abraçando o Dio da Pachana, Ele tomou o palco, dando graças ao Padre e o Teu a seu discípulo, dizendo, Tomai todos o medo, isto é o meu corpo que se entregue por vós. 2, 1, 2, 3 de santo. 2, 2, 3 de santo. 2, 3 de santo. 2, 3 em Porto Vas. 2. 4 tem o Morte, 2, 3 de santo. 2, 3 de santo. 3. 4. 4 e 4 de santo. o sangue da nova e dela aliança que será derramado por rosa por todos para começar os pecados. Fazem isto, vitória de Deus. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a Vossa voz e proclamamos a Vossa resumissão. Vim-nos, Senhor, a Vossa resumissão. Celebrando Vós a memória da morte e da desilusão de Vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o paz e da salvação e nos agradecemos os convidados para o nosso Vígdo de estar aqui na Vossa presença e no Senhor. E não nos suplicamos que participado do Torno do Santo Epístolo sejamos reunidos pelo Espírito Santo em Vosso Amor. Lembrai-nos, ó Pai, da Vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e pela crença e caridade com o Papa Bento dos Ancestes, com o nosso sub-bispo João Francisco e todos os ministros do Vosso povo. Lembrai-nos, os nossos irmãos e pais, porquê se lembravamos esta Eucaristia, a quem chamaste-os para Vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo no empate e no alma e na sua resumissão. Lembrai-nos também, os outros, os nossos irmãos e pais, que morravam na esperança da resumissão e novos partidos da vida, a creio junto ao Vosso, na luz da Vossa paz. Enfim, nós nos subimos. Fique a piedade de todos nós. Dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, dos santos e apóstolos e todos que neste futuro serviram ao fim dos louvados e glorificados por Jesus Cristo, o Vosso Filho. Por Cristo, como Cristo e em Cristo, agora Deus Pai, tão poderoso, na humildade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos os filhos de Deus. Rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso. Que cristais do céu, que sejam explicados, seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso Filho. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como nos espera, como a nossa pecada de dentro da lente, ver quais as nossas ofensas, assim como nós perdamos aqueles que têm ofendido, que não deixeis cair em perdação, mas guardar-nos no alto. Amém. Livrai-nos de todos os malos ao Pai e damos-nos ao Vosso Filho. A gente vai para nós, que nos encomenda, sejam sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vivendo a esperança, aguardarmos a vida de Cristo nosso, Santo a todos. Vossa fé e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos Vossos apóstolos, deixe-nos a paz, do que nos encomendares. Não reza os nossos pecados, mas a fé e a vida da Vossa Igreja. Dá-nos, Senhor, segundo o Vosso desejo, a paz e a humildade. Vós, que nos acompanhe, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo, o Senhor é o seu bem. Por Deus, que nos encomendares, que nos encomendares, a paz e a paz do Senhor. Este cordão de Deus é aquele que tira o pecado no mundo. Senhor, eu não sou digno que esteja me orada, mas assim, com a Palavra, esteja salvo. Então, recebemos, Senhor, Tua presença sagrada, para confirmar Teu amor, faz-lhe em nosso namorada. Surge um sincero louvor, toda a semente plantada, para o estende Teu caminho, sempre trilhar Tua estrada. Desabalhem as sandálias, e descansem, este chão é ver a sandá, irmãos, Deus, venha o amor, e o amor também, venha o todo, e venha a esperança no Senhor. O Filho de Deus, o Pai, e o Espírito Santo, nesta trindade, um só ser, que pede a nós, sermos santos, daima, Jesus, teu poder, e o Tua, a ser pedida, deixa que compreendamos, que este é o sentido da vida, desabalhem as sandálias, e descansem, este chão é ver a sandálias, irmãos, e os meus, venham, olhem como cantem, venham, vamos, e denomem a esperança do Senhor. O Senhor, o Senhor, porque és teu amigo, porque sempre contigo, eu posso falar, o Senhor, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL